Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Todos os seres são filhos dos prejapatis, os criadores. Esses seres podem ser classificados em três grupos. Os devas, seres divinos. Os manuxas, os seres humanos. E os asuras, seres demoníacos. O primeiro grupo, os devas, vivem no paraíso, no mundo celestial, onde desfrutam de todos os tipos de prazeres. O segundo grupo, os manuxas, são seres humanos que vivem na terra. E o terceiro grupo, os asuras, são os demônios extremamente cruéis. Todos os três grupos de seres, estudaram aos pés do prejapatis. Após terminarem os estudos deles, todos os três grupos de crianças abordaram o prejapatis. Onde cada vez, e pediram um ensinamento final. Quando os devas se aproximaram dele, e disseram. Por favor, ensina-nos pai. Ele disse a ele, numa única sílaba. Dá. Então, ele perguntou. Você entendeu? Eles disseram sim. Nós entendemos que você disse. Damiata, controle-se. E o prejapatis disse. Muito bem. Quando os manuxas se aproximaram dele, e disseram. Por favor, ensine-nos pai. Ele disse a eles, uma única palavra. Na forma da sílaba. Dá. Então, ele perguntou. O que vocês entenderam? Eles disseram. Nós entendemos que você disse. Data. Seja caridoso. E o prejapatis respondeu. Muito bem. E os assurias se aproximaram dele. E disseram. Por favor, ensine-nos pai. E ele disse a eles, uma única palavra. Na forma da sílaba. Dá. Então, ele perguntou. Você entendeu? E eles disseram, sim, nós entendemos. Você disse. Daituam. Seja misericordioso. E ele disse, sim. Você entendeu isso. Então, eles ouviram um trovão alto. Com o som. Dá. 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 Que refletiu na mente dos devas. Manuxas. E asuras. Como. Damiata. Data. E Daituam. Todos nós devemos nos lembrar. Desse ensinamento. Sempre que ouvirmos um trovão. E fizer um barulho parecido como. Dá. 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 Amém. Essa história é encontrada, Brihat Aranyaka Upanishad.